O Via Justiça de hoje é sobre os 35 anos da lei de execução penal e o projeto de reforma dela em tramitação no Congresso Nacional. Nossos convidados, o juiz Antônio Francisco Gonçalves, da Vara de Execuções Penais de Itabirito, e a defensora pública Camila Reis, da Vara de Execuções Penais de Garapé. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A lei de execução penal é de 11 de julho de 1984. O Senado já aprovou mudanças na lei e o projeto está agora para análise na Câmara dos Deputados. Doutor Antônio, doutora Camila, qual é o balanço destes 35 anos da LEP? Começando com o senhor, doutor Antônio. No meu ponto de vista, a LEP durante estes 35 anos foi produtiva. Muito embora a época da sua publicação e promulgação, a realidade era outra e hoje, de fato, necessita de uma alteração para adaptar aos dias de hoje. Eu pergunto à senhora, doutora Camila, a sua avaliação nesses 35 anos, pegando a deixa do doutor Antônio, como é que ela foi idealizada, qual era o contexto social e prisional daquela época? Olha, a lei de execução penal foi pensada nos idos de 1983, na mesma época em que se discutia a redemocratização do país, onde também se discutia a Constituição Federal de 88. Naquela época, havia mudanças políticas e... Isso tudo ajudou na composição da lei, né? O pensamento político da época. Tanto que a lei de execução penal, ela possibilitou a participação da sociedade civil em alguns dispositivos, só que com o passar do tempo, obviamente, surgiu necessidade de adaptação da lei, porque alguns dispositivos legais hoje se encontram um pouco defasados, né? Não, apesar da lei, à época, ter sido idealizada para ser uma lei de vanguarda, hoje, alguns dispositivos não têm mais tanta efetividade. Doutor Antônio, quais princípios nortearam a criação da LEP? Os princípios que nortearam a criação da LEP estavam na humanização, na resocialização e na aplicação efetiva da pena. Agora, doutora Camila, por que a LEP brasileira é considerada uma das mais avançadas do mundo? Bom, como eu já havia falado, ela foi elaborada, ela foi pensada com base em ideais, em princípios que já haviam sido reconhecidos na Declaração Universal de Direitos Humanos. E ela foi pensada para realmente ser uma lei à frente do seu tempo. Tanto que em diversos dispositivos, ela já fala que a lei de execução penal, ela visa não só punir o transgressor, mas também resocializar e integrá-lo de volta à sociedade. Doutor Antônio, quais as diferenças da execução penal no Brasil para a execução em outros países? O que destacar? Eu tive a oportunidade de pesquisar e observei fazendo uma comparação entre o Brasil e os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, não existe uma lei de execução penal. Lá, a execução penal, ela está fora do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não fiscaliza, não é competência do Poder Judiciário fiscalizar. Lá, a execução da pena é puramente por parte do Estado de forma administrativa. De acordo com a Constituição americana, eles têm lá dois dispositivos que regulam essa questão do preso nos Estados Unidos, que é a emenda número 6 e a número 8. A 6 vai falar do direito que ele tem da ampla defesa e a número 8 vai falar que não pode ser submetido a maus tratos e situações degradantes. Essa é uma grande diferença. Aqui no nosso país, o Poder Judiciário tomou para si a incumbência de não só aplicar a pena, mas também de fiscalizar a execução desta pena. Então, a natureza jurídica da execução penal no Brasil não seria meramente administrativa, como é nos Estados Unidos? Não, não, não. Ela tem esse cunho mesmo de judicial, jurídico, de fiscalizar. Doutora Camila, como que era a execução no Brasil antes da LEP de 84, que deu tantas garantias? Olha, desde por volta de 1930, já se pensava em criar uma lei de execução penal. Já havia essa necessidade. De 70 anos para trás, o crescimento da população carcerária elevou absurdamente. Mais de 1.000% de crescimento da população carcerária. Então, a necessidade que havia anteriormente à edição da lei de execução penal não é a mesma de hoje. Mas tivemos muitas mudanças para assegurar alguns direitos e outras mudanças para enrijecer mais a lei de execução penal. Mas era humanizada essa execução antes de 84? Pois, já se pensava nisso, mas não havia essa preocupação que hoje existe. Tanto que a lei de execução penal foi pensada, foi publicada, com vistas à concretização do princípio da humanidade das penas. Doutor Antônio, em quais pontos a LEP registrou acertos? Uma síntese. Olha, eu acho que a LEP registrou acerto na medida que desvinculou do Código Penal. Preocupou-se em criar um direito penitenciário voltado para este cumprimento da pena. Eu acho que neste ponto foi o grande foco, o grande mote de atender a esse público carcerário. E em quais pontos ela falhou rapidamente, doutora Camila? Olha, o que eu posso citar aqui como falhas, na verdade o que eu vejo como falha é que ela foi criada para ressocializar o preso, uma das funções, não só punitiva, mas pedagógica. E hoje ela não é mais, em certos pontos, execuível. Então, eu vejo que ela falha quando ela consegue, quando ela prevê, como um dos seus objetivos, a reinserção do preso na sociedade. E, na prática, a gente não consegue essa concretização. Como devem ser as mudanças na lei de execução penal na visão popular? O legislador deve tornar a LEP mais rigorosa ou não? Veja as opiniões em Belo Horizonte. Deveria ser mais dura, porque, infelizmente, a criminalidade está muito grande no Brasil. E, tendo facilidade do preso estar solto, não resolve nada, né? Então, tem que haver uma reabilitação desse preso com estudo ou sistema de profissionalização para ele sair reabilitado do presídio. Acho que deveria ser mais duro, porque o preso faz a confusão no mercado, briga com alguém, mata alguém. E, depois que até o advogado vai defender, fala, não aconteceu isso com ele, eu não concordo com a situação. Eu acho que tem que ser cumprido, igual fazem em outros países, né? Igual na China, né? Se o bandido fez a bagunça, ele é morto e ainda paga a bala ainda. Mas, aqui, o governo mete a mão e tudo isso é complicado. Poderia ser mais leve, né? Porque eu acho que as pessoas têm que ter uma oportunidade, né? Talvez, em cima de uma oportunidade, às vezes, a pessoa pode também ter uma mudança de vida, né? Eu acredito que sempre há uma possibilidade para o ser humano ter uma mudança de vida e ser diferente. Eu acho que eles devem pagar, sim, pelo que fizeram. Então, lá dentro, todo mundo está aqui fora, sabe que se cair lá dentro, vai ter que pagar. Quanto a redução, eu sou contra. Entrou, tem que pagar pelo tempo que foi determinado. Em relação a eles trabalharem para pagar a pena, seria mais do que certo. Porque tem muita coisa para fazer na cidade que não dá conta de fazer. O gasto é alto, não tem mão de obra. E eles estão ansiosos, a maioria das vezes, e tem saúde. Vou deixar para o próximo bloco, para o senhor e para a senhora comentarem essa fala popular. Veja o senhor, você faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O VIA Justiça e os 35 anos da LEP, a Lei de Execução Penal. Participam do programa o juiz Antônio Francisco Gonçalves, da Vara de Execuções Penais de Itabirito, e a defensora pública Camila Reis, da Vara de Execuções Penais de Igarapé, aqui em Minas Gerais. Vamos falar sobre aquele povo fala do bloco anterior, em que eu notei que a maioria das pessoas pediu uma lei, mudanças para tornar a lei mais rigorosa. Como que a senhora viu o povo fala? Qual a análise? Olha, como a gente conseguiu ver, conseguiu perceber, as pessoas, em sua grande maioria, elas querem um maior rigor na lei de execução penal, e eu digo não só na execução, mas em toda parte penal. É compreensível que as pessoas, em sua maioria, elas queiram ver uma resposta do Estado, queiram ver resultado, porque a criminalidade anda crescente. Agora, com os meios de comunicação mais acessíveis, com a globalização, as pessoas conseguem perceber ainda mais a violência, e que realmente a criminalidade, a gente se encontra num estágio, no país, em que a criminalidade realmente está desenfreada. E as pessoas conseguem perceber isso, também por falha dos métodos tradicionais do direito penal, e da demora para a investigação, para o processamento, para ver um resultado, além do custo de todo o aparato judicial. Então, é compreensível que as pessoas queiram ver mais resultado, mas, por outro lado, é preocupante também, porque a gente sabe que no Brasil não existe pena perpétua. Então, todo cidadão, toda pessoa que está presa, em algum momento ela vai sair. Então, é interessante para toda a sociedade que aquela pessoa que cometeu um crime e cumpriu sua pena, saia de lá melhor, e não o contrário. Doutor Antônio, então, como o senhor vê o anseio por maior rigor das penas, em razão das violências crescentes? Qual a análise do povo fala do bloco anterior? Eu acho que o povo confunde um pouco a questão de penas mais rigorosas com a aplicabilidade e o cumprimento dessa pena. Eu vejo que a lei de execução penal, ela vem justamente agora com o objetivo de dar efetividade ao cumprimento da pena. Não adianta encarcerarmos, que nós vamos ver o que está acontecendo no país, grandes rebeliões e tratamento degradante ao preso. Nós temos que preocupar com a resocialização do preso. Esta é a ideia das mudanças, das alterações da nova LEP. Em relação a isso, doutora Camila, o clamor da sociedade, então, por leis mais rígidas, ele significa um retrocesso no conceito da pena? Significaria isso? Na verdade, eu acho que tem que haver mais informação. As pessoas, como o doutor Antônio aqui falou, o problema não é... A lei é boa. A lei, ela prevê que o... Em tese, a lei prevê que o preso deve trabalhar, deve estudar, deve haver uma chance para ele, para ele conseguir ser inserido de volta na sociedade. Então, eu acho que o caminho é a informação dessas pessoas, é a participação da comunidade nesse objetivo da lei de execução penal. Doutor Antônio, e qual a análise das mudanças já aprovadas pelo Senado? Quais são as principais mudanças numa síntese? As principais mudanças que eu observei, é a questão do preso passar ao trabalho, ser o trabalho agora não mais uma benesse, mas uma obrigação do preso, facultando a ele a exercer o trabalho ou não, mas é uma das medidas. Uma outra alteração observada é a questão do salário, de receber no mínimo um salário mínimo. Atualmente, 75%. Atualmente, 75% vai passar para um salário mínimo. Nesse aspecto, eu acho que é uma mudança interessante, mas talvez de pouca aplicabilidade diante da situação econômica que o país está vivendo, há uma grande massa de desempregados. Outra questão é de uma nova alteração do papel do Conselho da Comunidade dentro da lei de execução penal, uma participação maior do município na questão da lei de execução penal. Eu penso que o município, através das prefeituras, tem como dar uma maior assistência, principalmente na questão da assistência social, o que não está previsto na lei atual. Essa atuação são algumas alterações que eu acho de grande importância na LEP. Doutora Camila, o Senado aprovou o limite máximo de 8 presos por cela. Como é que a senhora vê isso? Olha, na verdade, já existe uma resolução que já prevê o limite de 8 presos por cela. Ocorre que na lei de execução penal, ela prevê que o limite de preso por cela deve atender ao princípio da individualidade da pena. E hoje isso não existe, né? Hoje a gente vê celas superlotadas, às vezes três ou mais vezes da capacidade daquela cela. Além do mais, a LEP também prevê que o espaço ideal, o mínimo para um preso seriam seis metros quadrados. Também isso não tem aplicabilidade hoje em dia. Eu, apesar da intenção boa de haver esse limite mínimo de preso por cela, eu vejo que hoje em dia a gente tem que se questionar se o sistema carcerário comporta essas mudanças. É interessante ressaltar também alguma das mudanças que nós vamos ver. É a ineficiência do Estado na questão do cumprimento da pena. Essa possibilidade de agora esvaziar o presídio em caso de superlotação, demonstra uma falta de má gestão do Estado na questão do cumprimento da pena. Ressaltando, em 2016, fazendo um levantamento, nós tínhamos 726 mil presos para 368 mil vagas. Com a alteração, nós vamos ter que tirar dos presídios, já que não pode, toda vez que houver superlotação, o preso vai atingir algum benefício, nós já vamos ter metade dos nossos presídios esvaziados. O Via Justiça faz agora mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça com o balanço dos 35 anos da lei de execução penal e as reformas da LEP em discussão no Congresso Nacional. Participando do programa, o juiz Antônio Francisco Gonçalves, da Vara de Execuções Penais de Itabirito, e a defensora pública Camila Reis, da Vara de Execuções Penais de Garapé, aqui em Minas Gerais. Doutor Antônio, há argumentos de que a fase da execução penal é ou seria a principal responsável pela morosidade da justiça criminal. Esses argumentos procedem? Eu acredito que não. E na experiência prática do dia a dia, o que eu observo como um juiz da Vara de Execução, o que ocorre a morosidade é o trâmite entre a sentença transitada e julgada e a sua remessa para a Vara de Execução Criminal para dar cumprimento. Essa questão vai ser resolvida com as alterações que estão sendo propostas no Congresso Nacional, que agora encontra-se na Câmara. O que vai acontecer? Transitor em julgado, no caso de réu condenado, o juiz fica obrigado, ao dia seguinte do trânsito em julgado, remeter esse processo para a Vara de Execução para dar início ao seu cumprimento. Se for o caso de preso provisório, recebido o recurso, também o juiz fica obrigado, ao dia seguinte, remeter esse processo para a Vara de Execução de cumprimento. O que acontece, muitas das vezes, é que, às vezes, o juiz dá uma sentença e o trâmite ali na secretaria costuma demorar anos para remeter para a Vara de Execução. Já houve casos... Chega a demorar anos? Anos. Já houve casos do processo chegar à Vara de Execução e já está prescrita a execução da pena. Isso agora vai acabar. E é importante que a lei coloca a responsabilidade da secretaria do juízo em se não cumprir. Então, o escrivão está sujeito a responder por crime de responsabilidade pelo não cumprimento dessa decisão. Gostaria também da opinião da senhora sobre isso? Eu concordo com o doutor Antônio e eu também não concordo com essa constatação. Eu entendo que a morosidade no processamento, no âmbito da execução penal, não se deve à lei de execução penal. E sim a todo o aparato que movimenta o processo de execução penal. Doutor Antônio, por que a LEP não conseguiu combater o crime organizado nas penitenciárias e prevenir rebeliões? Eu acredito que a LEP não foi feita para o crime organizado. O crime organizado, embora existia timidamente antes da LEP, ele deslanchou depois da LEP em razão de um certo despreparo do Estado na questão da gestão dos presídios e permitiu que o crime organizado começasse a administrar os nossos presídios. Então, eu acho que com as mudanças que estão sendo propostas, nós vamos minimizar e tentar combater esse crime organizado. Doutora Camila, superlotação, presos provisórios, soltar é a solução? Aqui não se defende que não exista a aplicabilidade da pena. O que se trata é sobre a desencarcerização. À medida que o preso comete o crime, é levado para o presídio, está cumprindo sua pena, a gente não pode deixar que esse preso saia pior do que ele entrou. E quando ele está cumprindo uma pena de forma indigna, essa prisão se torna ilegal. E é dever do Estado cessar essa ilegalidade. E a solução mais próxima da cessação dessa prisão ilegal é fornecer compensações, como, por exemplo, a progressão de regime antecipada. Além disso, esse preso não pode ficar ocioso dentro do presídio. Deve ser a ele oportunizado o direito ao trabalho, o direito ao estudo. Inclusive, a previsão do estudo, da remissão pelo estudo, foi uma alteração da LEP, que foi muito bem-vinda. Então, esse tipo de alteração para promover o desencarceramento em massa, que é um problema que não é pontual, é um problema que é generalizado no país, são muito bem-vindas. Outras alternativas também seria a realização de mutirões, com a participação do Ministério Público, dos magistrados de execução penal, que adiram a medidas alternativas à pena privativa de liberdade. Então, eu acho que o caminho é esse. Considerações finais do senhor, rapidamente, doutor Antônio. As minhas considerações finais em relação à LEP, eu acho que as propostas que estão no Congresso vão melhorar muito. Principalmente, esse poder que vai atribuir aos juízes de execução, sempre que ele ver a necessidade de realizar mutirões, no sentido de evitar o encarceramento de forma indevida. Porque nós não podemos preocupar somente com o encarceramento. Nós temos que preocupar, sim, em aplicar as medidas, mas as medidas sempre de formas alternativas, quando possível. A senhora, agora, rapidamente, considerações finais. Concordo com a fala do doutor Antônio. Eu entendo que qualquer mudança legislativa deve ser precedida de um estudo de impacto político-criminal para que sejam analisadas a aplicabilidade prática e financeira de cada mudança. entendo também que deve haver a participação da sociedade na discussão dessas mudanças e que todas as mudanças sejam para que essa função da lei de tornar o preso resocializado seja aplicável. Muito obrigado, senhora. Muito obrigado ao senhor pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o juiz Antônio Francisco Gonçalves e com a defensora pública Camila Reis. Nosso e-mail para contato viajustiça.com.br E até o nosso próximo encontro.